Vamos falar de bola, de futebol? Nada, Bruno. Agora é a parte que você mais gosta, Bruno. Sim. Vamos falar de fofoca, bastidores. O menino Neymar não para, Bruno Prado. Ele está em festa. O Salvador foi pro Rio de Janeiro. Foi pro Marmarquês do Sapucaí. E é onde, olha lá. Tem as fotos. Olha lá, as fotos, ó. Tem uma canita. E ele estava no mesmo camarote que a Bruna Marquezine, né? É, teve... Tem gente que acompanhou minuto a minuto. É impressionante como as pessoas gostam de acompanhar esse tipo de coisa. É, porque tem aquelas que gostam também. De ler, claro. Aqueles que escrevem. E os que leem. Vamos acompanhar o vídeo do Neymar no camarote? Vídeo do Neymar no camarote, que é a Anitta, ó. O Medina também, ó. Gabriel Medina, o Neymar, os dois cantando. Será que tem o áudio do vídeo ou não? Só que aí a festa não acaba no camarote. Segue, né? O Neymar foi embora com seus parças. Eu poderia dizer que o Medina foi o melhor acompanhado, entendeu, Bruno? Olha lá o Medina. O Medina foi pra casa da Anitta. Olha lá, olha o cachorrinho, ó. Perseguiu o cachorrinho. Lambeu o cachorrinho. Que coisa, hein, rapaz? Tá vendo o que o Instagram faz? Tá vendo? As pessoas vão lá no Instagram, vê tudo o que acontece e publica, né? Tem mais Instagram. É melhor no vídeo social do mundo. Instagram virou fonte agora. Vamos ver mais um vídeo. A outra vez um miojo vegano. A outra vez um miojo vegano. Um miojo. Qual é, Medina? Come um miojo vegano, cara? Esse alho aí. O Medina tirou o cochilo ali, ó. Ele tava dormindo. Aí a Anitta falou, qual é? Come um miojo vegano aí, ó. E no final, o pai da Anitta chegou. Ih, rapaz. Que beleza, hein? Quem quiser acompanhar é só seguir a Anitta, entendeu? É, siga. O Instagram hoje a gente informa tudo. Olha lá. E esse é o da Bruna Marquezine. É o da Bruna Marquezine que não tem mais, tá vendo? Olha só, cara.